Pelas ruas tranquilas de Abadiânia, a cerca de 100 quilômetros de Brasília, o clima é de preocupação. Eu fiquei com medo, mas quem não fica, né? Eu tô só dentro de casa. Desde o último domingo, quando o Anderson Mota Protássio, de 21 anos, cometeu uma série de crimes no município de Corumbá de Goiás, as buscas pelo suspeito fizeram com que os olhos de todos se voltassem pra cá. Depois de matar a esposa, que estava grávida de quatro meses, a enteada e também um fazendeiro, o Anderson teria fugido pra cá, pra Abadiânia. E desde que a denúncia começou a tomar forma, o caso e a concentração de todo esse trabalho passou a ser feita bem aqui, neste batalhão de polícia militar que fica no centro de Abadiânia. Desde então, aqui no segundo dia de operações, os policiais civis e militares passam todo o dia nas ruas em busca de pistas que possam levar ao paradeiro desse homem. Nesse segundo dia de operação, foram pelo menos 40 policiais civis e militares empenhados nas ruas. Segundo a polícia, as vítimas que o Anderson fez neste domingo são Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, então companheira e mulher que estava grávida dele, Geisa Aranha da Silva Rocha, de dois anos e oito meses, enteada do suspeito, e Roberto Clemente de Matos, de 73 anos, fazendeiro de quem o Anderson teria roubado o veículo que usou para fugir. Ele também teria agredido e tentado estuprar a esposa do fazendeiro que matou, Cristina Nascimento Silva. A mulher chegou a ser baleada e só não morreu porque fingiu estar morta. Além disso, segundo testemunhas, antes de cometer esse crime, ele teria roubado uma arma de fogo na casa do patrão, um fazendeiro da região de Corumbá. A tia da criança que o suspeito matou mandou um áudio para a nossa equipe lamentando o que aconteceu. Sem explicação, a gente queria entender mesmo o porquê que ele fez isso, né? Porque, assim, eu não conhecia ele, não conhecia. A gente está tentando entender o porquê ele fez isso, todo mundo queria saber o porquê. Nós gostaríamos que pegasse ele e perguntar o porquê ele fez isso. A Terezinha é dona de uma floricultura que fica bem perto da entrada do município goiano. Nesta terça-feira, ela foi abordada por um homem com as mesmas características de o Anderson. Barba sem fazer, pele clara, aparelho nos dentes. Aparelho é um dente de ouro, igual se usava antigamente, não sei. É bem jovem. Vinte e poucos anos, só que é fortinho. A mulher chamou a polícia militar e contou que o homem que estava a pé pedia dinheiro, mas não parecia ser alguém em situação de rua. Chegou e pediu um dinheiro para consertar o pneu da bicicleta, só que ele não estava com bicicleta. Velho conhecido da polícia, o Anderson foi denunciado por tentativa de feminicídio em dezembro de 2019. A denúncia consta neste documento do Ministério Público de Goiás. Segundo ela, o Anderson teria tentado matar Lucinelma Silva Pinheiro, irmã da madrasta dele e a facadas, depois de passar uma tarde inteira usando drogas. Por esse crime, ele chegou a ser preso, mas foi solto logo na sequência. Diante de tantos crimes e de uma fuga que já parece desafiar a polícia, é impossível não lembrar de Lázaro Barbosa. Depois de matar uma família inteira, fazer pessoas reféns e invadir propriedades em Cocalzinho de Goiás, além de fugir por 20 dias, ele foi baleado por policiais goianos numa área de mata. A cena é forte e precisou ser borrada. Representa o desfecho de uma história de perseguição que durou semanas. Também neste caso, as atenções e trabalhos começaram discretos e acabaram com o emprego de centenas de agentes de segurança. Uma história que agora parece se repetir.